Começamos neste momento o Emergência 193, hoje com a participação especial de Sargento Michael. Sargento Michael, boa tarde. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Moreira. E boa tarde também a todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Esta semana, uma data muito especial para a corporação, a comemoração do Dia Nacional do Bombeiro Militar. Sargento Michael, nós temos a presença dos bombeiros militares aqui em Manhuaçu já há alguns anos e percebeu-se uma transformação muito importante no socorro às vítimas, nas mais variadas ocorrências. O que faz um bombeiro militar no dia a dia? Tomás, são diversos os trabalhos envolvidos pelos militares do Corpo de Bombeiros, não só em Minas Gerais, como em todo o território nacional e até mesmo fora do Brasil. Mais precisamente, especificamente falando do bombeiro militar de Minas Gerais, nós atuamos em diversos setores, desde o socorro a vítimas de mau súbito, até mesmo aqueles acidentes com vítimas presas a Ferraz, incêndios diversos, tanto em vegetação como edificações. Trabalhamos também na parte de prevenção, que ultimamente tem sido algo bastante enfatizado pelo Corpo de Bombeiros, a questão da prevenção, tanto da parte estrutural, prevenção contra incêndio, atendendo a legislação no estado de Minas Gerais, como também na prevenção de acidentes, tanto domésticos como empresariais, na área do trabalho. Tudo isso voltado para o bem-estar da população mineira. E recentemente, pelo menos aqui na nossa região, o apoio de brigadas que tem se formado na região também e a instalação do SAMU. Para vocês, são forças que somaram ao trabalho do dia a dia? Com certeza, são forças que têm sido de bastante valia, não só para o serviço do bombeiro militar, como para o bem-estar da população, que é o nosso alvo maior. Como você mesmo disse, hoje a questão da brigada municipal, ela foi legalizada pelo estado de Minas Gerais, até mesmo para poder dar um amparo legal para esses homens e mulheres valorosos, que têm se dedicado no trabalho, muitas vezes se dedicavam de forma voluntária. E hoje, com a legalização desse trabalho, o município de menor porte, que até então não tinha condição de ter o serviço do Corpo de Bombeiros, hoje ele passa a contar com esse serviço, que é a Brigada Municipal, onde o Corpo de Bombeiros Militar, ele entra com o militar, que vai dar a parte de supervisão, orientação, treinamentos, e o município entra com o brigadista, com a estrutura, com a parte logística, e aquela pessoa, geralmente um servidor municipal, ele entra ali, ele recebe todo o treinamento, ele passa a prestar o socorro naquela cidade, naquela região, sendo amparado e apoiado pelo Corpo de Bombeiros Militar. E os bombeiros, com a presença aqui na região, uma inspiração também para as crianças. Vocês constantemente visitam as escolas e levam informações que eles vão replicar para as famílias. Sim, nós temos inclusive um projeto chamado Bombeiros nas Escolas, que atualmente ele está sendo até desempenhado pelo cabo BM Wesley, que tem feito um excelente trabalho, começando ali na cidade de Maio Mirim. Então é um trabalho muito interessante, onde o bombeiro militar vai dentro do ambiente escolar, e ele apresenta para os alunos as dificuldades de uma situação de incêndio, como proceder diante de uma situação de risco, e isso desperta na criança aquele interesse em conhecer mais do Corpo de Bombeiros Militar. E aqui nós temos as nossas dependências aqui da segunda companhia, onde constantemente nós recebemos visita de alunos de diversas escolas, instituições também que prestam trabalho com crianças e adolescentes, que trazem essas crianças e adolescentes para conhecerem as rotinas do bombeiro militar, como que funciona, como que ele trabalha, como que ele fica dentro do quartel, pois afinal de contas nós temos uma jornada de trabalho de 24 horas diária. Então, como que o bombeiro fica dentro do quartel? Ele fica dormindo? Ele fica trabalhando? Qual o tipo de trabalho que ele realiza? Então, quando essa criança ou esse adolescente, ou qualquer pessoa que se interessar, ela vem aqui no quartel, nós temos a maior satisfação de poder mostrar para a pessoa como que funciona, como que nós ficamos, como é a nossa dependência, para que a pessoa tenha um entendimento maior da nossa atividade. Período frio, período de estiagem e as queimadas, infelizmente, continuam acontecendo. É, esse ano nós estamos tendo um ano atípico, porque o período seco, esse período de estiagem, ele está mais prolongado. Nós temos visto que não choveu o tanto que deveria ter chovido na nossa região. A seca, ela começou mais cedo. Então, nós já temos tido uma incidência de incêndios florestais muito grande, que tem comprometido a qualidade do ar aqui na nossa cidade, na nossa região. Consequentemente, essas queimadas, além de trazer esse transtorno respiratório para a nossa população e agredir também o meio ambiente, ela tem causado, Tomás, algo que tem nos trazido uma preocupação muito grande, que é a fumaça invadindo o meio urbano e até mesmo as rodovias, trazendo dificuldade de visibilidade para os motoristas que transitam nas nossas regiões. Então, isso é um fator que vem trazer uma preocupação a mais para o Corpo de Bombeiros Militar e também para as autoridades que atuam como Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária Estadual. Então, isso tem trazido uma preocupação maior no que diz respeito ao risco de acidentes, por conta da dificuldade de visibilidade. E aqui em Manhoaçu e cidades vizinhas, qual deve ser o procedimento, a questão de prevenção que as pessoas devem ter com relação às queimadas? Por exemplo, o produtor rural vai realizar ali um procedimento, isso pode ser feito e deve ser feito de forma controlada ou é totalmente proibido? Não, totalmente proibido não é. Existe uma norma que regulamenta essa queimada, que nós chamamos de queimada controlada. Só que alguns fatores que devem ser observados, por exemplo, a questão da umidade relativa do ar. No dia que a umidade está muito baixa, ou seja, o ar está muito seco, a gente até pede que a pessoa evite de realizar esse tipo de prática, porque a probabilidade de uma propagação do incêndio aumenta consideravelmente. E quando o produtor rural for realizar esse tipo de manobra, esse tipo de manejo, é importante e imprescindível que ele realize anteriormente o acero no entorno da sua propriedade para evitar que esse fogo se propague para a propriedade vizinha ou até mesmo para uma mata, uma área de proteção permanente. Por quê? Porque aí esse fogo fora do controle que nós chamamos de incêndio, ele se torna nocivo ao meio ambiente e até mesmo à vida humana. Nós tivemos recentemente um incêndio aqui na área urbana, próximo à Predália aqui, que ele começou nas margens da rodovia, ele se propagou para dentro de um terreno e nós tivemos ali um intenso combate e quando os nossos militares finalizaram o combate, que eles olharam, o fogo já estava se aproximando de um galpão, tudo indica que era um galpão de armazenamento de produtos agrícolas, que se atingisse esse galpão, com certeza o proprietário teria um prejuízo muito grande. E aí a gente fica naquela dúvida, quem será que iniciou esse incêndio? Qual foi o propósito desse incêndio? Nós sabemos que o produtor quer, muitas das vezes, aproveitar ao máximo o seu terreno e nós sabemos que isso é importante, principalmente para a nossa região, que é uma região produtora de café. Nós temos aí muitas pessoas que vivem dessa cultura, mas nós temos que fazer esse trabalho com responsabilidade, lembrando que quando eu cometo algo que foge do meu controle, eu estou colocando em risco tanto o meu bem, quanto os bens de outras pessoas. Começo de julho, começo de férias escolares. A tendência de maior movimentação nas rodovias. Quais as orientações para os motoristas em relação ao trânsito seguro? Olha, Tomás, na verdade, nós devíamos aprender, como dizem provérbios, que o sábio aprende com o erro do tolo. Por que eu falo isso? Porque nós temos visto constantemente a mídia divulgando acidentes gravíssimos que têm ocorrido aqui na nossa região, na BR-116, no Rio-Bahia, na Vitória-Minas, que é a 262. Então nós temos visto inúmeros casos de acidentes, e acidentes gravíssimos. Acidentes com múltiplas vítimas, acidentes com vítimas presas às ferragens, acidentes com colisão seguida de incêndio. Isso tudo, pessoas acabam se ferindo gravemente, até mesmo perdendo a própria vida. Ah, mas nós tivemos a melhoria das rodovias, nós tivemos a repavimentação, as rodovias estão em condição melhor de tráfego. Ledo engano, porque infelizmente as pessoas têm abusado dessa melhoria nas rodovias, e elas têm acelerado ainda mais, e consequentemente os acidentes acabam se tornando mais graves. devido à alta velocidade que tem sido empregada pelos condutores, e também quando eles acabam colidindo com outros veículos. A imprudência tem sido um fator também que tem despertado bastante interesse, porque a maioria dos acidentes são provocados por pessoas que acabam ultrapassando a contramão da direção e colidindo com o carro que vem de sentido contrário. Então nós orientamos as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, você que está pretendendo sair de férias, aproveitar o período de férias, não deixe para poder sair, saiu do trabalho e já pega a estrada, que já sai cansado. Então tire ali um período de descanso e um período de férias, para poder sair com tranquilidade, com tempo, seguir a estrada, obedecendo a velocidade permitida pela via. Faça uma manutenção preventiva no seu veículo, verifique condição de freio, pneus, o alinhamento e balanceamento do veículo, para poder seguir com segurança e poder aproveitar as férias. Ok, muito obrigado. Nós agradecemos a participação de Sargento Michael, aqui da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Manhuaçu. Hoje com imagens de João Pedro Amorim, para o programa Sintonia da Tarde, repórter Thomas Júnior.